Em 11 minutos, proceder a chamada regimental. Vereador Marcos Crispim. Bom dia, presente. Bom dia. Vereadora Macaé Evaristo. Presente. Vereador Wesley. Agora é o tiradinho. Agora é o Wesley, já que ele está com problema também. Deixa eu mandar mensagem. Está ele aí. Você está com seu áudio desligado, Wesley. Você está com seu áudio... Seu áudio está ruim agora? Não está conseguindo ligar. Oi, gente. Não é possível. Está bom. Vamos esperar. Esperar o Wesley aqui agora. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Libras. Não sei falar nada daquele dia. Vocês entenderam? Falei, meu áudio não está funcionando. Custei, mas entendi. Mas beleza. Toma aí. Abraço, Crispim. Então, vamos lá. Wesley presente. Wesley presente. Vereador Gilson Guimarães. Não está presente. Eu, vereadora Isa, estou presente. Estão às 10 horas e 10 horas e 13 minutos do ano início. A terceira reunião da comissão da comissão especial de estudos sobre empregabilidade, violência e homicídio de jovens negros e periférios. Ordem dos trabalhos. 1. Comunicação de aprovação da ata da segunda reunião, visto não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. 2. Audiência pública não prevista. 3. Discussão e votação. Proposições da comissão. 1. 1.363 de 2021, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Subsecretaria de atendimento socioeducativo do governo do estado de Minas Gerais, Suárez. Finalidade. Obter informações. Como a gente fez na última reunião, não vou ler todas as perguntas não, tá bem? Porque como os requerimentos estão publicados, aí tem as perguntas na publicação da pauta. Pode ser, gente? Para a gente ganhar tempo? Tranquilo. Então, beleza. Então, requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Crispim. De acordo. Como vota a vereadora Macaé Evaristo. De acordo. Como vota o vereador Wesley. Com requerimento. Eu também voto com requerimento, então fica aprovado. Aprovado o requerimento 1.663 de 2021. Dois. Requerimento de comissão 1.364 de 2021. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Governo do estado de Minas Gerais. Finalidade. Obter as seguintes informações para subsidiar os trabalhos da Comissão Especial de Estudo atual a partir dos apontamentos já feitos nos âmbitos legislativo e executivo do município. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Crispim. De acordo com o requerimento. Como vota a vereadora Macaé Evaristo. De acordo. Como vota o vereador Wesley. Com requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento 1.364 de 2021. Três. Requerimento de comissão 1.370 de 2021. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado de Minas Gerais. Sejuspe. Finalidade. Obter informações. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Crispim. De acordo. Como vota o vereador Macaé Evaristo. De acordo. Como vota o vereador Wesley. De acordo. Eu também voto de acordo. Então fica aprovado o requerimento 1.370 de 2021. Item 4. Requerimento de comissão 1.373 de 2021. Solicitação. Apresentar plano de trabalho. Autoria. Vereadora Isa Lourença e Macaé Evaristo. Plano de trabalho em discussão. Eu vou discutir rapidamente. Primeiro só explicar. A gente acabou de aprovar uma série de requerimentos de pedidos de informação para o Estado de Minas Gerais. Que diz respeito às políticas de prevenção à violência contra jovens negros e periféricos no Estado. Mas especialmente em Belo Horizonte. Nós já tínhamos feito na reunião passada uma série de pedidos de informação também à Prefeitura. Então como a política de combate à violência envolve o município e o Estado. Nós também apresentamos esses requerimentos para o Estado. Nesse que nós estamos discutindo agora é o plano de trabalho. O plano de trabalho que nós elaboramos. Colaboramos, Macaé Evaristo. Também fizemos uma reunião com as assessorias de todos os vereadores dessa comissão. Foi uma reunião muito importante para alinhar os trabalhos. E eu acho que nós vamos ter um trabalho muito produtivo. Pensando aí cinco instrumentos especiais para que a gente possa desenvolver os trabalhos dessa comissão. As visitas técnicas, audiências públicas, seminários participativos, formação e reunião com os movimentos sociais. Acho que ouvir a sociedade, conhecer os equipamentos que existem nesse sentido na cidade. Vai ser muito importante para que a gente possa então pensar o que nós podemos sugerir para enfrentar a violência contra a juventude da nossa cidade. Então estou com uma expectativa de trabalho muito boa para esse plano de trabalho da comissão. Mais alguém deseja discutir? Então vou colocar o plano de trabalho em votação. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Macaé Evaristo? De acordo. Como vota o vereador Wesley? De acordo. Eu também voto de acordo. Então fica aprovado o requerimento de comissão 1.373 de 2021. Item 5, requerimento de comissão 1.374 de 2021. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, verificar as condições de internação e do equipamento da unidade do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais. no Centro Socioeducativo Orto. Data 7 de outubro de 2021, horário 10 horas. Local Rua João Alfredo, número 3.792, bairro Santa Tereza. Centro Socioeducativo Orto. Autoria vereadora Isa Lourença. Em discussão. Discutir rapidamente, só para dizer que a gente fez uma visita no socioeducativo, que foi uma visita muito boa, para a gente conhecer as políticas, a gente pensar também, ações que a gente pode fazer para fortalecer o socioeducativo, principalmente no sentido da prevenção à violência, à reincidência. e esse nosso pedido de visita técnica é para que a gente possa fazer uma visita técnica numa unidade também feminina, porque a gente visitou uma masculina. Eu acho que a partir da unidade da gente visitar uma feminina vai ser muito importante, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do socioeducativo. Então, se mais ninguém quiser discutir, vou colocar o requerimento em votação. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Macaé Evaristo? De acordo. Como vota o vereador Wesley? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1374 de 2021. Seis. Requerimento de comissão 1375 de 2021. Solicitação, realização de audiência pública. Debater o tema Juventude Negra Viva para expor, para exposição das questões de violência e violação dos direitos contra a juventude negra e moradores das periferias de Belo Horizonte. Há solicitação de elaboração de nota técnica. Data 18 de outubro de 2021. No horário 10 horas, local a ser definido. Autoria vereadora Lidia Lourença em discussão. Gente, para discutir, essa é a audiência pública que a gente aprovou, que seria feita no dia 27. Não sei se vocês se lembram. Só que como teve o plenário extraordinário, nós não podemos fazer nossa audiência pública. Então, eu tive que refazer o requerimento para que a gente possa fazer ela no dia 18. E aí, corrigindo a informação, que foi acordado com a assessoria, o local do plenário é no Elvésio, no Elvésio Arantes, e o horário é 9h30. Certo, assessoria? Perfeito. Lembrando, vereadora, que a nota técnica já foi elaborada. Ah, porque foi para a audiência passada. Ótimo, obrigada. Alguém deseja discutir, gente? Ou em votação, então? Requerimento de comissão, então, 1375 de 2021. Realização de audiência pública. Dia 18 de outubro, horário 9h30, plenário, Elvésio Arantes. Como voto, vereador Marcos Crispim. De acordo. Como voto, vereadora, Macaé Evaristo. De acordo. Como voto, vereador Wesley. De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão, 1375. Para finalizar aqui nossa reunião, gente, queria ver com vocês uma última votação. Porque nós aprovamos as reuniões dessa comissão de 15 em 15 dias. Na última reunião. Só que o que acontece? De 15 em 15 dias, até nós vimos já um problema. Por exemplo, na semana passada teve plenário extraordinário. Nós não podemos realizar. Na semana que vem tem feriado. Nós não poderíamos realizar também. Por isso que eu tive que chamar essa reunião hoje de maneira extraordinária. Mas eu queria ver com vocês se a gente pode votar da reunião ser, na verdade, na primeira e na terceira semana do mês. Se a gente aprova de ser na primeira e na terceira semana do mês, que é de 15 em 15 dias, fica mais fácil de organizar os trabalhos da comissão. Também fica mais fácil para a gente se organizar, para participar. Vereadora, primeira e terceira, segundas-feiras de cada mês. Ah, ótimo. Primeira e terceira, segundas-feiras de cada mês, às 9h30. Lembrando que a gente tem meia hora, a gente pode começar até 10h, se vocês preferirem. Lembrando que as reuniões serão deliberadas para ocorrerem no plenário Camil, com exceção da do dia 18, que vai precisar ocorrer no plenário Elvécio Arantes. Ok. Ótimo. Então, posso colocar em deliberação isso, gente? Pode ser. Pô, me dá tranquilo também. Em deliberação os dias, o horário e o plenário, por favor. Ok. Então, em deliberação que os dias das reuniões extraordinárias, aliás, reuniões ordinárias dessa comissão, são nas primeira e terceira, segundas-feiras do mês, às 9h30, no plenário Camil Caram, com exceção do dia 18, que vai ser no Elvécio. Ok? Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Macaé Evaristo? De acordo. Como vota o vereador Wesley? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado as reuniões ordinárias dessa comissão, primeiras e segundas-feiras de todo mês. 9h30, plenário Camil Caram. É isso. Gente, muito obrigada. A respeito do requerimento que solicita visita técnica, só lembrando que a casa pede um período de cinco dias úteis para envio dos convites. Como não teremos esse prazo, o gabinete deverá fazer contato com os convidados. Ok, pode deixar, obrigada. E eu espero que vocês consigam aí mandar assessorias para essa visita, acho que vai ser bem legal, né? Foi uma visita muito produtiva na outra, o Macaé, o Crispim mandaram aí representações, foi muito boa. O Wesley também está sempre acompanhando aí as ações, acho que vai ser bem importante para a gente essa visita também. Mais alguém que fala alguma coisa? Não? Então vou encerrar. Excelente dia para todos aí. Bom dia para todo mundo também, todo mundo que está nos assistindo, toda a assessoria, todos vocês aí vereadores. Bom dia, bom dia. Bom dia, às 10 horas e 26 minutos, declaro encerrada a reunião dessa comissão. Gente, obrigado. Bom dia, bom dia.